Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal, eu sou Akeo Tube. Nesse vídeo de hoje é um tutorial onde eu vou mostrar pra vocês como baixar, usar o aplicativo Fronto, ainda conseguir ganhar um dinheiro com ele e depois estar usando ele pra comprar gemas no Clash Royale. Pessoal, o primeiro passo que você vai ter que fazer é baixar o aplicativo, você pode baixar ele pelo Play History, é um aplicativo levinho. Nós vamos agora para o aplicativo, você vai abrir, eu estou mostrando aqui, olha, eu tenho já 34 mil pontos, estou com R$21,00 aí em dinheiro. Esse aqui é o meu código, toda vez que você adicionar esse código, você vai estar ganhando 1.250 pontos e também vai estar me ajudando a ganhar pontos. A primeira forma de você juntar pontos aqui no Fronto é você assistir esses vídeos que eles vêm aqui nessas promoções, aqui na letrinha P, você clica aqui e você vai ver vídeos, mas a minha internet está bugada e não vai dar pra mostrar pra você. São vídeos de 20 segundos e cada vídeo desse você ganha 5 pontos a 10 pontos. A outra forma de você conseguir juntar pontos é aqui nessa parte de apostas. Aqui você tem que ter muito cuidado pra você não gastar todo o seu dinheiro que já acumulou apostando um atrás do outro. Você tem 5 chances de apostas, que antes era infinito e era muito ruim, agora eles colocaram o limite de 5. Cada vez que você aposta, você escolhe o valor da sua aposta, que vai de 10 pontos a 3 mil pontos. Então, muito cuidado com isso. Eu estou mostrando pra vocês aqui que nem toda hora você vai conseguir somar pontos, tem hora que você vai perder. Então, é por isso que eu estou falando pra você ter cuidado. Olha, eu perdi alguns pontos, fui pra 3 mil, 34 mil, 889. Diminui o valor dos seus reais pra você resgatar. Agora, vamos pra parte legal, que é o resgate desse valor. Como eu quero comprar gemas no Clash Royale, aqui tem o Paypal, tem o Visa Prepaid, tem a Americana, Submarino. Cada pontuação te dá direito a adquirir um cartão virtual desse. Eu vou pegar o Visa virtual, cartão de crédito, Visa virtual, pra fazer esse resgate. Aqui você vai colocar a sua senha, aquela que você vai cadastrar quando você der abertura na conta do fronto, ok? Aí ele já vai te dar uma confirmação, parabéns, você resgatou com sucesso o seu cartão Visa. Aí pede, pergunta se você quer compartilhar. Aqui, olha, tem a minha carteira que eu vou mostrar pra vocês, alguma coisa. Aqui tem, olha só, já mostrando a área do cartão de crédito. Ele vai mandar você clicar aí nesse link, abra o link, você clica em abrir o link. Aguarda um pouquinho, vai te direcionar pra outra tela. Essa tela aqui, olha, onde ele vai te dar duas opções de cartão Visa. O primeiro cartão é o virtual, ok? É um cartão virtual. E o segundo cartão é o cartão físico, é aquele que você vai receber até mesmo pelo correio na sua casa. Só que, há uma diferença grande aqui no valor da taxa que você paga. Pelo virtual, os seus 5 dólares, que é o caso que eu tô resgatando aqui, eu não vou perder nada. Mas se eu pedisse um cartão físico pra chegar na minha casa, eu ia perder 3 dólares, só porque eles te teriam enviado esse cartão. Então, aqui você vai preencher todos os seus dados, endereço, cidade, nome, completo, tudo direitinho. Depois ele vai mandar você pro seu e-mail pra confirmar o seu endereço de e-mail. Você faz isso também. Clica no link ali de confirmação do e-mail que ele vai enviar pra você, ok? Aguarda um pouquinho, ele vai te direcionar pra uma outra tela. Lembrando que se você não por aqui e ainda não se inscreveu, se inscreva no canal pra dar aquela força. Deixa aí o seu like, o seu comentário, qualquer dúvida, deixa aí que assim que eu puder, eu vou estar te respondendo, ok? E também, não esquece de ativar o sininho das notificações pra você saber quando tem vídeos aqui no canal, hein? Bem, estamos sendo redirecionados ali, né? A internet tá meio bugada, como sempre. Mas já já vai abrir o link aqui, onde vai confirmar toda a transação do cartão. Pode preencher os seus dados tranquilamente, que é bem seguro, tá certo? E não vai pedir CPF, não pede seu RG, nada disso. É só seu nome, seu endereço, o seu CEP de onde você mora. E aqui ele já vai começar a mostrar os dados do seu cartão, que já foi criado, tá certo? Todos os dados do cartão foram criados. E eu aconselho você a anotar esses dados em um papel. O número do cartão, a data de validade, que é o CVV do cartão. Aqui dali é o código do cartão, na verdade. A chave de ativação do seu cartão é o CVV. E também a data de validade, porque você vai ter que usar isso agora pra preencher outra área onde você vai ter que ser direcionado. Feito isso, anotou tudo. Você pode fechar o fronto, a parte ali do cartão de crédito fronto. E vai agora pro Play History. Abre o seu Play History. Vai clicar nas três tracinhos ali em cima. E vai ser direcionado pra essa tela, onde você vai procurar formas de pagamento, ok? Conta, forma de pagamento. E depois disso, você vai adicionar cartão de crédito. Vai aqui clicar em adicionar cartão de crédito. Essa tela preta aqui seria a bandeira do cartão, só que aqui bugou e não quer aparecer, tá? Então, você vai adicionar todos os dados que você anotou no papel que eu te falei. O número do cartão, o código do cartão, tudo direitinho. E vai preencher também outro formulário com seus dados cadastrais. Nome, endereço, e-mail, o seu CEP da sua residência, tudo tranquilo. Eles não vão pedir, repito, não vão pedir RG nem CPF também, tá bom? E depois disso, você pode fechar o seu Play History e abrir agora o Clash Royale. Você vai abrir a tela do seu jogo e vai pra loja do seu Clash Royale. Eu vou te dar um exemplo aqui. Se eu quisesse comprar 299 aqui de gemas, né? 2,99 de gemas, melhor dizendo, 80 gemas. Então, eu vou clicar em cima do valor. Vou clicar em comprar. Bem, aqui ele vai mostrar pra vocês a forma de pagamento. Vai te dar a lista de cartões que você já tem. E vai mostrar também o cartão novo que você acabou de adicionar. Você vai clicar nele e vai colocar em comprar. A compra vai sair desse cartão virtual que você acabou de adicionar através do front. Pronto, acabei de fazer uma compra de 80 gemas pelo cartão virtual que eu adquiri com os valores lá do front. Não saiu do meu cartão anterior, não saiu de gift card. Saiu do meu cartão virtual. Então, é isso aí, tá certo? Essas são as formas que você tem aí de usar o front. É um aplicativo legal. O único contra que ele tem, na minha opinião, é que ele tem muita propaganda. Ele também serve como bloqueador de tela. Então, você tem que ter muita paciência pra usar ele. Porque ele vai bloquear a sua tela o tempo inteiro. Toda hora que você for abrir o seu celular, você vai ter que desbloquear. E tem mais um detalhe. Quando você for desbloquear a tela dele, você vai ver que de hora em hora ele vai te dar a opção de ganhar 20 a 30 pontos. Se você jogar pra direita ou pra esquerda, você vai ter ali ganhando pontos de hora em hora, só em desbloquear a tela do seu celular. Então, isso também é uma parte boa. Isso aí é o que compensa ter esse aplicativo bloqueando a nossa tela o tempo inteiro. É que vira e mexe de hora em hora, você ganha pontos por causa disso, tá bom? Então, eu espero que tenham gostado desse vídeo. Qualquer dúvida comigo, gente, deixa aí nos comentários, que assim que eu puder eu te respondo. Não esquece de, se você entrar pro pronto, colocar o meu código, tá ok? Que eu vou deixar aqui também na tela e no link aqui debaixo, na descrição desse vídeo, pra você estar dando aquela força pra gente poder continuar trazendo os conteúdos aqui, gemando cartas e baús aqui no Clash Royale. Então, eu preciso muito dessa força, ok? Aguardo vocês nos meus próximos vídeos. Beijo, beijo e tchau.